Olá, turma! Vamos continuar com nossos estudos da disciplina Fundamentos e Práticas de Arte e Educação. Vamos falar agora sobre música, crianças, conceitos e jogos musicais. Então a gente percebe que essa relação da criança com a música é muito íntima. A criança gosta da música naturalmente e essa música já está presente na vida dessa criança de uma maneira natural. Desde as cantilhas de Niná aos primeiros gestos de dança, a criança reage espontaneamente à música, desenvolvendo a percepção auditiva, os gestos e o ritmo. Então se você tiver qualquer contato com a criança, você vai ver que ela é um ser musical. Então é possível, além de desenvolver o gosto pela música, o desenvolvimento de aspectos essenciais para a criança, como a concentração, a coordenação motora, a socialização, a acuidade auditiva, o respeito a si próprio, ao grupo, a disciplina pessoal, a destreza do raciocínio, o equilíbrio emocional. Então a gente percebe que o desenvolver uma educação musical é muito amplo, que vai favorecer a criança como um todo. Então a gente tem que entender que, no entanto, precisamos estar atentos às metodologias empregadas no ensino da música, transmitindo conteúdo de forma lúdica, alegre, vibrante, de acordo com cada faixa etária trabalhada, formando assim ouvintes mais sensíveis e críticos ao fenômeno musical. Então o que nós temos? A gente tem que pensar aqui que não é simplesmente trazer a música de uma maneira qualquer. Não é simplesmente entrar nessa situação de, ah, vou levar uma música para a gente poder cantar. Tem que ser muito mais do que isso. Tem que entender que a valorização das músicas nos diversos contextos, em como eu vou fazer essa música, escutar a música, né, tocar, cantar. Então é um processo mais amplo dessas propostas. Então, como eu já falei com você, se eu quero discutir música, eu preciso aprender sobre música. Eu preciso entender sobre música. Então é importantíssimo que a gente estude e sente e estude sobre os parâmetros sonoros. Som, silêncio, ritmo, pulsação, altura, intensidade. Então eu preciso conhecer cada característica dentro do universo da música e poder trabalhar. Porque se eu não conheço, a minha aula vai se resumir em cantar musiquinhas para o proro do lanche. Cantar uma música em uma determinada data comemorativa. Então eu preciso trazer mais. Se eu estou querendo uma educação musical, eu preciso entender o que é cada um desses parâmetros. Então, para o trabalho com música em sala de aula, consideramos importante conhecer algumas qualidades essenciais do som, ou seja, alguns parâmetros sonoros que constituem o material básico para a construção da obra musical. E quais seriam esses parâmetros? O timbre, a altura, grave, médio, agudo, a duração do som ou do silêncio, a intensidade. Então a gente percebe que existem elementos da música que devem ser trabalhados. Então você como professor que quer trabalhar com música, você precisa estudar. Volta a falar no processo de curadoria, de sentar, estudar, ver quais são os elementos musicais que vão ser trabalhados na sua aula. Parte da prática do outro. Então eu estou começando a desenvolver um trabalho com música. Então por que não usar a internet para poder buscar práticas positivas, práticas interessantes, para poder aprender com o outro. Mas se aquele outro colocou ali na internet à nossa disposição, então quer dizer que ele está querendo compartilhar a sua experimentação, a sua prática como docente nessa área de música. Então é importante que a gente faça isso. E que a gente tenha um conhecimento sobre música. Porque provavelmente o que faz a gente resumir a aula de música em simplesmente cantar músicas na hora de chegar, na hora de partir, em determinado desastre comemorativo, é a falta de conhecimento sobre as estruturas musicais, sobre as características dessa música. Certo? Então vale aqui reforçar com vocês a importância de fazer um planejamento, conhecer um pouco mais. É um processo, a gente vai aprendendo, cada vez a gente aprende mais. E use a internet para poder servir como fonte de estudo. Tá bom? Vamos falar agora dos instrumentos musicais. É importante a gente entender que essa aula de música, ela não deve ser uma aula voltada para ensinar um determinado instrumento musical. Muito complicado isso. Até desanima a gente trabalhar com essa proposta. Porque como eu vou ensinar 30 alunos a tocar um violão? Como é que eu vou ensinar 20 alunos a tocar uma flauta? Mas é importante o contato com os instrumentos musicais. Essa é a ferramenta da música. Também é uma das ferramentas da área de música. Então ele precisa conhecer, ter contato com os instrumentos. Esse contato pode se dar pelos instrumentos feitos com materiais alternativos. Então é quando eu proponho fazer esses instrumentos musicais em sala de aula. Então eu posso fazer um pandeiro, posso fazer um tambor, posso fazer um xilofone, posso fazer, enfim, N instrumentos, utilizando até materiais reciclados. O que nós temos que ter cuidado é que a minha aula de música não vire uma eterna oficina de produção de instrumentos musicais. Então eu preciso saber que em um determinado momento é legal, mas não isso o ano inteiro. E por que é interessante? Porque muitos instrumentos fabricados para o ensino de música nas escolas são de caráter extremamente lúdico. Então através do brincar, do fazer, o aluno vai aprender. Serve para aproximar o aluno do universo dos instrumentos musicais de forma livre e intuitiva. Então é uma prática interessante. É uma prática que vale a pena. E a gente tem uma coisa muito legal. A internet hoje disponibiliza muitos tutoriais, muitos videozinhos, ensinando como fazer diversos materiais. Então vale a pena, naquela conversa que eu estou tendo com você sempre, se tornar um professor curador, entrar na internet, assistir vários vídeos, selecionar qual é aquele melhor, qual você vai conseguir executar na sua realidade, e usar. Então a partir daqui dali eu vou aprender. Só que também é importante que a gente trabalhe com instrumentos musicais já existentes. Então é importante também levar para aquela sala um instrumento, um violão, um violino, um teclado, um piano, enfim, o que for possível ser levado para aquele ambiente escolar. Um pandeiro, desde instrumentos maiores e instrumentos menores. É importante através de exemplos concretos de como levar os instrumentos e executá-los em sala de aula, ou até mesmo mostrar em fotografia. Então às vezes eu não tenho um instrumento. Ok, eu quero falar sobre o piano. O piano é um instrumento grande, eu não tenho como levar. Então eu posso levar uma fotografia, eu posso levar um vídeo. Mas seria interessante também levar, ter contato físico com esse material. Mostrar em fotos, vídeos, pedindo aos alunos que façam desenhos, colagens, esculturas, ou emitir o som, ou a forma de tocar aqueles instrumentos musicais. Então tem que ser um momento onde eu posso levar, em alguns, pela dificuldade de acesso, pela apreciação visual mesmo, para ele poder conhecer, ah, existe um xilofone, o xilofone é assim, ah, existe uma arca, uma arpa, uma arpa de tal maneira, ela tem determinado som, né? Isso é muito legal também. Mas é legal também levar algum instrumento. Talvez valha a pena, um convite até, de alguém da comunidade escolar para tocar um instrumento de muitas crianças, para que ela possa experimentar esse instrumento também. Com o instrumento em mãos, é possível desenvolver uma série de atividades musicais em sala de aula, com a formação de grupos musicais para executar músicas bem simples do repertório da turma. Os instrumentos podem ser utilizados de forma básica, explorando elementos como a intensidade, o ritmo, ou ainda resolvendo jogos e brincadeiras musicais. Então, se você está trabalhando com uma criança, e talvez aquela criança já tenha um conhecimento em música, por que não convidá-la? Então, ah, eu tenho uma criança ali, ou uma adolescente, que toca um determinado instrumento. Então, por que não convidar a levar, vamos trazer tal instrumento para dentro da sala de aula? Vamos escutar um pouquinho disso. Ou então, ter mesmo um colega, professor que toca determinado instrumento, pode ser uma boa estratégia de levar instrumento para dentro da sala de aula. Então, a gente começa a falar da apreciação musical. Então, a gente percebe que eu posso ter esse produzir, como você estava falando. Estamos falando ali da metodologia triangular. São os começando sobre a metodologia triangular há muito tempo. Em artes visuais, essa questão também do próprio teatro e dança. E aqui, eu posso ter a produção, desde a execução de uma determinada música, de um determinado instrumento, a produção de instrumentos para poder conhecer esses sons. E a gente também tem que passar pela apreciação musical. O papel do educador musical, oferecer aos alunos a oportunidade de conhecer diversidades musicais e existentes em diversas esculturas, indo além daquilo que as fontes comerciais oferecem. Nós já falamos sobre isso. É importante trazer vários propostos musicais. E aí, novamente, os recursos tecnológicos vão ajudar. Então, vai ser um vídeo que eu vou trazer de uma orquestra. É um vídeo que eu vou trazer de um grupo tradicional. É um vídeo que eu vou trazer de um funk, de uma música eletrônica, de um chorinho. Enfim, eu vou trazendo infinidades, diferentes tipos de músicas, se alguém tem contato. Volto a falar, talvez essa variação de contatos musicais vai ser a única experiência com esse tipo de música desse aluno vai ser dentro da sala de aula. Então, é nossa obrigação como professor criar oportunidades para ter contato com os mais diversos tipos de músicas que for possível. Isso é bem interessante. Então, esse é o momento de apreciação, quando eu escuto a música do outro, quando eu escuto a produção do outro. E aí, a gente também tem que passar pelo processo da contextualização, que é esse momento onde eu conto, que eu explico como que é, de onde que vem aquela música, qual que é a origem daquela música. Quando eu venho trazer o conhecimento sobre ritmos, sobre sons, sobre notas musicais. Então, esse é o momento de contextualização dentro da aula de música. Então, é importante traçar um diálogo entre repertório musical, conhecido pelas crianças, e os outros repertórios menos conhecidos, buscando conhecer criticamente diversas manifestações musicais, aumentando a nossa opção de escolha sobre o que realmente queremos ouvir. Volto a falar, às vezes nós temos um olhar preconceituoso, então, ah, determinada criança gosta de determinado tipo de música, e a gente jura que é uma música ruim. Talvez o que faltou para essa criança foi ter acesso a outras músicas para ela poder falar, gosto disso, não gosto daquilo. Então, é preciso promover, de modo mais democrático, uma educação musical de qualidade para a escola, que isso é fundamental. Nessa realidade, o professor da educação básica determina o seu papel de mediadores e instrutores da educação musical no espaço escolar. Então, eu estou ali como aquele mediador que vou oferecer diversos tipos de música, levar o conhecimento, levar situações para que eu possa ter o conhecimento histórico, técnico dessa música, depois o momento de apreciar, de escutar essa música, e o momento também de produzir, de cantar, de escutar, ou também de construir, criar uma música, não simplesmente de executar a música do outro, mas eu vou criar minhas músicas, minhas experimentações. Então, é importante o tempo todo que a gente consiga enxergar essa metodologia triangular dentro da aula de música, sendo que é importante reforçar que não necessariamente eu preciso partir pela contextualização, apreciação e produção. Eu posso primeiro começar a escutar uma música, determinada música com o meu aluno, eu posso trazer vários tipos de musicais, eu posso fazer uma semana, que semana eu vou falar sobre rock, semana que vem eu vou falar sobre o funk, na outra semana eu vou falar sobre música clássica, na outra semana eu vou falar sobre jazz, e depois de ter contato com essas músicas ali, eu posso passar pela contextualização, conhecer a especificidade dessa música, e em um ou outro determinado momento eu posso partir para a execução, ou até mesmo tentar uma experimentação nos vários gêneros musicais. Então é importante que a gente consiga enxergar mais do que executar uma música, mais do que só escutar uma música, mais do que contar sobre a história dessa música, esse trabalho dentro desse tripé. Então, o que eu quero deixar, a gente está encerrando aqui essa disciplina, e o que eu quero deixar marcado dentro dessa discussão sobre música, é o poder que essa música tem, como ela deve ser estudada, deve ser conhecida, onde tem que ter um conhecimento geral, mundial, mas também um reconhecimento regional, cultural, algo que é meu, onde eu preciso valorizar a produção do outro, mas a minha valorização também. Temos que criar possibilidades para o nosso aluno criar música, porque a gente trabalha muito com executar, escutar a música do outro, tocar a música do outro. Por que não criar as nossas próprias músicas? Há muitos desafios, mas a gente tem que buscar, no conhecimento, no entender a característica da música, entender o que é a aula de música, o que é a música em si, trabalhar para poder conseguir democratizar a música dentro do ambiente escolar. Então, aqui, a gente está encerrando, passamos por um longo caminho, em que cada semana nós fomos conhecendo um pouquinho da história do ensino de artes, depois fomos entendendo a questão do próprio material didático em arte, qual que é a sua especificidade, depois falamos um pouquinho sobre essa questão de arte dentro de artes visuais, aula de arte dentro de dança e dentro de teatro, e agora finalizamos com essa discussão da aula de artes dentro da música, levando a música. Só reforçando aqui, é importante conhecer cada um desses linguagens, para a gente poder pensar, como é necessário eu trazer a cara da aula que eu quero dar, e essa cara da aula que eu quero dar, ela vai acontecer quando eu me propor também a fazer o meu material de idade, a criar objetos de aprendizagem. Então, qual que é o melhor objeto de aprendizagem para ensinar uma determinada linguagem artística? Qual que é o melhor objeto de aprendizagem para poder ensinar sobre artes visuais? Qual é o melhor objeto de aprendizagem para poder ensinar o material didático para falar sobre dança, para falar sobre teatro? Qual seria esse melhor objeto? Então, o que fica para a gente agora é uma visão, o mais importante é que você entenda que a aula de arte não é simplesmente escutar uma música, não é simplesmente cantar nas aulinhas de entrada e saída da escola, não é simplesmente executar uma dança ou encenar no teatrinho, nas datas comemorativas, e nem simplesmente pintar e desenhar. É muito mais que isso. A partir desse conhecimento, que a aula de arte é muito mais que isso, você deve buscar, aprofundar mais, para que você consiga fazer uma aula mais dinâmica, mais atrativa, e que realmente vai contribuir na formação desse cidadão, dessa pessoa crítica e criativa. É um prazer trabalhar com vocês todas as semanas e até a próxima.